Olá caros amigos micófilos e micólogos, bem-vindos ao primeiro de uma série de vídeos que conto realizar para partilhar com vocês a experiência que tenho na microscopia para a micologia. Deste lado, podem contar não só com alguém que tem quase 20 anos de experiência na micologia amadora, mas com alguém também que profissionalmente tem mais de 10 anos de experiência na área de histologia e da microscopia. É com grande prazer que vejo que nos últimos anos tem havido um crescimento no interesse da microscopia para a micologia e parece haver muita gente com essa intenção e é para isso que estamos aqui, para garantir que em Portugal e na lusofonia no geral, aqueles interessados que têm pouco acesso, mas têm a vontade, possam ter aqui uma ferramenta para aprofundarem e iniciarem a sua caminhada na microscopia para a micologia. Este primeiro vídeo tem um objetivo bastante introdutório. Em primeiro lugar, acho que é bastante importante explicar qual a importância que a microscopia tem para a micologia e também qual é a importância que o micólogo amador tem para a micologia. De seguida, gostaria de explicar em termos muito sucintos, sem entrar em detalhe, todo este processo da microscopia para a micologia, como funciona. E, finalmente, no final do vídeo, gostava de partilhar com vocês, digamos, um esboço de guião para os vídeos vindores e tentar perceber quais são os tutoriais mais em falta e que vocês gostariam de aprender mais com algumas técnicas específicas e, então, sim, entrar em algum detalhe. Seria importante receber o vosso feedback no final do vídeo, mas, para já, vamos continuar. Tal como noutras ciências, o progresso na micologia dá-se pela investigação. A investigação acontece principalmente em universidades e centros de investigação e dependem, muitas vezes, quase sempre, de financiamento governamental ou outro. Mas os fundos são uma parte bastante importante. É um processo bastante excitante porque revela partes desconhecidas do universo constantemente, mas muito devagar. É um processo muito moroso e caro. Então, qual a importância do micólogo amador e do cientista amador, no geral? A grande diferença e a grande ajuda que nós podemos dar é que, apesar de termos pouco capital e poucos fundos, poucos recursos para participarmos, somos muito mais. Somos muito mais do que os cientistas que trabalham nas universidades e nos centros de investigação. Isto é um processo que é especificamente realista, já, por exemplo, na astronomia. Os astrónomos amadores são uma comunidade crucial para a ciência da astronomia. E cada vez mais o mesmo está a acontecer na micologia. Simplesmente não existem micólogos profissionais suficientes para cobrirem as necessidades e as falhas no conhecimento que ainda existem. Portanto, nós temos um papel ativo em aumentar e expandir essa fronteira do conhecimento. Mas vocês perguntam, ok, e o que é que a microscopia tem a ver com isso? Por que é que é importante fazer microscopia na micologia? Ora, tudo começa com a importância de identificar corretamente uma espécie. Se nós não tivermos uma identificação correta daquilo que nós observamos, não conseguimos determinar a distribuição e delinear técnicas de conservação ou outras sobre determinada espécie. Portanto, para o conhecimento é bastante importante começar pela identificação correta de uma espécie. E depois avançar, sim, com outras ciências, de taxonomia sistemática, e tentar perceber como é que diferentes espécies se relacionam uma com a outra. Mas tudo começa por uma correta identificação de uma espécie. Não podemos presumir que os cogumelos são todos iguais. Muitas vezes sabemos hoje que os cogumelos, às vezes, parecem idênticos, a olho nu, mas que na realidade há detalhes... Muitas vezes não se vê mesmo a olho nu. Há detalhes que estão escondidos na microscopia e que na realidade revelam ser espécies diferentes geneticamente. Portanto, há situações onde nós não temos sequer hipótese de a olho nu determinar a espécie. Muitas vezes é possível, mas muitas vezes é impossível. E mesmo quando é possível a olho nu, temos dúvidas e nada como a microscopia para tirar as dúvidas. Mas, portanto, é muito importante a microscopia para a micologia. Para além disso, é obviamente importante partilhar conhecimento. Não só com a comunidade científica, que precisa da nossa ajuda, como já vimos em cima, mas também com o povo no geral. Tudo para bem dos cogumelos. Existem inúmeras outras aplicações que podem sair da microscopia micológica. A ilustração científica é uma delas, ou arte, simplesmente fazer imagens bonitas, como muitos de nós gostamos, são outras possibilidades. Mas então o que é isto da microscopia micológica? Como é que nós fazemos microscopia com os cogumelos? Muito sucintamente, sem entrar em detalhes, como referi em cima, podemos dividir este processo em três fases. Uma primeira fase que podemos chamar de histologia, que é a fase onde, basicamente, nós vamos colorir ou marcar o tecido e as estruturas dentro do tecido do nosso cogumelo. A segunda fase é a microscopia propriamente dita. Depois de marcarmos e colorirmos o tecido do nosso cogumelo, em questão que queremos identificar, então está pronto para ser colocado no microscópio. no microscópio nós temos a tarefa de encontrar e identificar as estruturas relevantes para identificar o nosso cogumelo. Recolhemos, então, os dados com cuidado, de forma calibrada, para proceder à identificação. Finalmente, tendo os dados já recolhidos, que podem ser recolhidos tanto através de fotografia ou de ilustração, como já vimos anteriormente, através do desenho. Passamos à análise de imagem, ou morfometria, ou por vezes vem também escrito micrometria, que é a fase onde nós vamos medir as estruturas nas quais temos interesse e vamos determinar também as suas formas e em muitos casos também temos que registrar as reações microquímicas relevantes. Pronto, e assim chegamos ao final deste primeiro vídeo introdutório. Partilho agora com vocês o tal esboço de guião para os vídeos vindouros. Peço-vos que pausem o vídeo nesta parte para analisarem bem aquilo que proponho e me deem o vosso feedback. Qualquer feedback é mais do que bem-vindo para que juntos possamos tentar perceber quais são as áreas onde nós temos mais interesse e quais são os tutoriais mais importantes. Pronto, amigos, até à próxima. Espero que tenham gostado. Saudações micológicas.